Olá caros internautas, familiares lutam por resposta e direitos. Quatro anos após o acidente da Chapecoense, a linha do tempo, a tragédia aérea vitimou 71 pessoas, entre jogadores, dirigentes e jornalistas convidados para a final da Sul-Americana 2016, que nunca aconteceu. As famílias das vítimas do acidente aéreo da Chapecoense ainda tentam na justiça a indenização do seguro da aeronave que fazia o transporte para a final da Copa Sul-Americana em novembro de 2016. Foram ao todo 71 vítimas fatais entre jogadores, funcionários, convidados e jornalistas. A busca por resposta é incansável e alguns passos já foram dados quatro anos após a tragédia ação civil pública contra a imprensa. Envolvidas no processo em andamento nos Estados Unidos, a criação de uma CPI no Senado. A aeronave da Lamia, que caiu nas proximidades de Medellín, possuía uma apólice de seguro contratada no valor de R$ 25 milhões, valor abaixo do usado para voos deste tipo. Mas a seguradora se recusa a fazer o pagamento por considerar que havia problemas no voo. As famílias, por sua vez, apontam outras irregularidades na contratação do seguro. A liberação do voo e busca na justiça, reparação, mas ainda estão sem receber. A realidade é que quase nenhum dos envolvidos foi responsabilizado pelo acidente ainda, o que é muito triste. O acidente é o resultado da negligência de várias empresas e agentes públicos. E o não pagamento das interessações é fruto do descaso das empresas responsáveis pelo seguro e resseguro, que protegia a aeronave e a operação presa Lamia. É muito triste saber que tantas famílias no ocidente que chocou o mundo são vítimas do descaso mesmo após o tempo. Disse Mara Paiva, presidente da Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo da Chapecoense. A linha do tempo e o que já foi conquistado. Dia 29 de novembro de 2016, o avião da Lamia cai a caminho de Medellín. A equipe da Chapecoense se deslocava para uma decisão da Copa Sul-Americana. 15 de março de 2017, em uma reunião em Florianópolis, os familiares receberam a proposta não negociável de indenização individual e injetaria 200 milhões de dólares, cerca de 775 milhões na atual cotação da visa seguradora da aeronave. Porém, a empresa solicitada a assinatura de um termo de quitação da dívida por parte de todos os familiares. O acordo não é aceito. Algumas pessoas se incomodaram com a postura da Chapecoense. Chapecoense, 24 de agosto de 2017, Chapecoense e Associação de Vítimas AFAB-C-Abravi, que se reúnem em Chapecó, unificam o discurso e tratam o encontro como um marco histórico para a busca por respostas. Dia 20 de outubro de 2017, Visa Seguros mantém a oferta de 200 milhões, 775 milhões na atual cotação, mas abaixo para 51 o número de aceitações necessárias e assinatura em um termo de quitação da dívida, o quorum não é atingido. Dia 27 de dezembro de 2017, Chapecoense, AFAB-Associação de Familiares Amigos das Vítimas do Vôo da Chapecoense e mais durante a busca por respostas sobre o acidente e assinar um protocolo de intenções com a previsão e criação de um fundo de amparo. Junho de 2018, AFAB-Contrata um advogado para avaliar cerca de 6 mil páginas do documento levantado pela entidade. 1 a 5 de setembro de 2018, Familiares da AFAB e Equipe Jurídica viajam para Miami para se reunir com especialistas e escritórios de advocacia americanos. Dia 1 de outubro de 2018, Familiares da AFAB e Equipe Jurídica viajaram para Colômbia e Bolívia em busca de novos documentos e respostas sobre o voo. Com o plano e mensagem da Caixa Preta, na ocasião, ele se encontra em 15 de outubro. Bisa Seguros aumenta a oferta de ajuda humanitária, R$ 220 milhões para R$ 225 milhões, sem a necessidade de quórum para efetivar a doação. Quem aceitar deve fazer assinatura em um termo de quitação da dívida. Algumas familiares aceitaram. 24 de outubro de 2018, é lançada em Chapecó a Fundação Vida com prazo da existência de 4 anos, mas prorrogável até o pagamento das enderizações e familiares das vítimas. O objetivo é garantir o acesso à moradia, saúde, educação e alimentação aos familiares. Dia 24 de outubro de 2018, após ato de lançamento da Fundação das Vítimas que se reúne para conversar sobre as estratégias jurídicas na busca de enderizações, há um alerta para agilizar o pedido da prorrogação do prazo da entrada das ações que venceria em novembro de 2018. 28 de novembro de 2018, a Chapecó e alguns familiares abrem processo conjunto contra a aerocivil colombiana. O prazo para aceitação encerrou na data que marcou os dois anos da tragédia aérea. 26 de março de 2019, mora aos 45 anos, o jornalista Rafael Renzi, um dos sobreviventes da tragédia, o narrador sofreu um infarto enquanto jogava futebol com os amigos. 28 de junho de 2019, familiares pedem ajuda ao governo em audiência pública no Senado. 5 de julho de 2019, a Chapecó sofre a primeira condenação trabalhista por acidente aéreo na Colômbia. O clube foi condenado a pagar a enderização aos pais do atacante Thiaguinho, mas recorreu em busca de acordo. 30 de setembro de 2019, neto e viúvas do Everson, em fulgante da Estrada de Seguros, a Ionda e da Seguradora Ocmarine Klein, em Londres, por falta de indenização. 28 de novembro de 2019, o Ministério Público Federal em Chapecó ingressa com ação civil pública pedindo condenação dos danos morais materiais em favor das famílias das 68 vítimas brasileiras pedindo em 300 de dezembro de 2019, o Senado instala a CPI sobre a situação dos familiares das vítimas do acidente da Chapecó. O objetivo é investigar a demora das enderizações. 13 de dezembro de 2019, o juiz da segunda vara de Chapecó, Narciso Baez, aceitação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal, retorna, rege na justiça, asseguradores, resseguradores e corretores envolvidos no voo da Chapecóense. São incluídos no processo, além da Lamia, a proprietária da aeronave, a Tóquio Marino Klein, Sindicatos Limited e a Tóquio Marino Klein, Grupo Limited e Bisa Seguros, Resseguros S.A.O.M., o que é Limited e ON, bem fiel de Limited e ON, bem fiel de Brasil, corretores, resseguros, Limited e a Tóquio Marino Seguradora S.A. Dia 13 de dezembro de 2019, sobrevivente Neto anuncia a aposentadoria dos gramados e se torna dirigente da Chapecóense e segue atuante em busca de reparos às famílias. 4 de fevereiro de 2020, ocorre a primeira de nove reuniões CPI-CHAPE no Senado Federal em Brasília. O encontro conta com depoimentos de familiares às vítimas e do ex-jogador Neto, sobrevivente da tragédia, pandemia jurídica, trabalho da CPI que protestou e que postergou os atos. 15 de abril de 2020, por falta de proposta do Ministério Público, encerra as negociações com os resseguradores do acidente e da surgimento à ação civil pública. 18 de junho de 2020, a Chape é condenada a pagar R$ 800 milhões à família do fisioterapeuta morto no acidente aéreo. Agosto de 2020, Justiça dos Estados Unidos define US$ 4,8 bilhões. Agosto de 2020, Justiça dos Estados Unidos define indenização de R$ 4,8 bilhões em ação proposta por familiares de 40 para vítimas de ovô, decisão favorável às famílias. 29 de novembro de 2020, famílias seguem sem receber indenização do seguro por queda da aeronave quatro anos após o acidente. Um abraço a todos e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!